Onde a gente vai se encontrar Sentar pra confessar que se lembrei De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o mundo pedia a gente Já ia ao pão desconcertar E vai o tempo que você vai me dar Que tem saudade, mas vou adorar Sempre que eu vou dar arrependa Por lá no de cá Eu sei que você sai com as amigas Me pegue demais da balada Mas chora com fotos antigas Só sem a trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer sinal Que o voto de cor vai voltar Pra tudo voltar ao palco Onde a gente vai se encontrar Mas chora com fotos antigas Só sem a trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer sinal Que o voto de cor vai voltar Pra tudo voltar ao palco Onde a gente vai se encontrar Sempre dá pra compensar E sempre ir De uma vez O tempo passa, mas eu não esqueço Do nosso jeito de desestressar Sempre que o povo pedia A gente acharia Alcanço você jamais E maluco que você aumenta E tem saudade, mas não vai ganhar Sempre que a quadra arrependa É do lado de cá Fala com bar Fala com bar Fala com bar É só me fazer sinal Que o voto de cor vai voltar Pra tudo voltar ao palco É só me fazer sinal Que o voto de cor vai voltar Eu vou te encontrar Mas chora, chora, chora Assim que você se acalmar É só me fazer sinal Que o voto de cor vai voltar Pra tudo voltar ao palco Pode até levar um tempo Mas eu vou relaxar E depois a tempestade volta o tempo negar Vai chorar com fogos mentiras Sozinha tranquila, vai regrasar Vai eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Vai chora, 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 chora Vai eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Pode até levar o tempo, mas eu vou relaxar Pra tudo voltar ao normal Obrigado.